A Santa Paz de Deus, querida Irmandade e queridos ouvintes do canal Entre Notícias CCB Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal de notícias Nota de falecimento, o senhor recolheu 14 irmãos para o seu reino de glória Começando como primeiro irmão, o irmão Carlos Alberto Era cooperador oficial no Jardim São Lourenço, Sorocaba, São Paulo Segundo, o irmão Dejair Mendes Vieira Cooperador oficial no Jardim Tupã, Barueri Motivo, Covid Terceiro, o irmão Diogo Duarte Cooperador oficial no Jardim Horacina, Itapecerica da Serra, São Paulo Motivo não especificado Quarto, a irmã Eva Preda, esposa do irmão Paulo Preda, Diácono do Parque Grajaú Santo Amaro Quinto, Agenor de Araújo Sampaio, ancião em Parnaíba, é o mais antigo no estado do Piauí Sexto, o irmão Pedro Osmar, operador oficial da Vila Sueli Ribeirão Pires Motivo não especificado Sétimo, o irmão Daniel Antunes Marciel, músico mais antigo de Osasco Fazia comuna Vila Iara, Osasco Oitavo, o irmão Joelito Souza, encarregado regional em Governador Valadares, Minas Gerais Motivo não especificado Nono, Jorge Luiz Salles, ancião no bairro Casa Amarela, Recife, Pernambuco Motivo não especificado Décimo, Sebastião Antônio da Silva, Diácono e Palbital, São Paulo Motivo não especificado Décimo primeiro, José Vicente Costa, era ancião na Vila Furqui, Presidente Prudente, São Paulo Motivo não especificado Décimo segundo, irmão Hélio de Barros, Diácono na Vila Menezes, Tatuí, São Paulo Motivo não especificado Décimo terceiro, Wilson Sansevero Filho, cooperador oficial do Parque das Garças, Guaratinguetá Motivo não especificado Décimo quarto e último, Antônio dos Reis, cooperador oficial do Lajeado de Itaoca, Itaoca, São Paulo Motivo também, queridos, não especificado Oremos, queridos, por todas as famílias enlutadas, amigos, irmandades Oremos por todos que sentiram a falta dos nossos irmãos É a lavoura do Senhor Oremos Amém. 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 Amém.